E hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês essas peças que estão disponíveis para venda no canal São as peças que eu uso para criar os arquivos E eu vou mostrar para vocês detalhados cada uma delas Vou deixar o valor delas aí na descrição do vídeo E aí vocês podem estar enviando o CEP de vocês para mim aí Para mim fazer a cotação de envio De quanto fica para enviar todas essas peças para o seu endereço Lembrando que eu só vendo o kit completo porque compensa mais por conta do frete Se for para enviar só um às vezes nem compensa Mas enviando todos assim o frete fica mais razoável porque é dividido pela quantidade de peças O primeiro é esse quadro aqui para três fotos 10x15, duas na vertical e uma na horizontal Ele tem esse pindeiradorzinho aqui, esse suporte Deixa eu virar aqui para mostrar a parte de trás Quem viu aí o vídeo que eu coloquei no canal Ele foi feito de MDF 3mm Com esse sistema dessas setas flexíveis Que é usado nessas molduras de madeira mais grossas Aqui é só desdobrar as presilhinhas, colocar a foto Eu não tinha mostrado aí no canal, mas eu coloquei depois um acetato O acetato é um plástico transparente Que é vendido, que parece com o vídeo, só que é plástico né Como se fosse um plástico de garrafa pet E aí conserva mais a foto O segundo é esse cachorrinho Que quem acompanha aí o canal já conhece ele aí Tem um vídeo bem mais antigo aí Para corte na serra tico-tico E depois eu criei, modifiquei o arquivo Para corte a laser No caso ficou Esse aqui foi o que foi Ficou para corte a laser Então também vai junto do kit Terceiro esse calendário perpétuo aqui É um modelo aí que já Já tem A internet Na internet Eu não coloquei o vídeo desse aqui No canal Eu coloquei o vídeo de outro Que eu vou mostrar Daqui a pouco para vocês Então aqui é o dia O mês No caso o dia da semana Aqui A medida dele ele tem Mais ou menos 15 centímetros de altura E Mais ou menos uns 11 De largura As medidas do cachorrinho E do quadro Eu vou deixar editado o vídeo aí No caso vocês Nessas alturas já vão ter visto aí As medidas deles editadas E o quarto É esse aqui Esse aqui foi eu que criei Então o dia O dia da semana O dia do mês em cima O dia da semana É Não No caso é o mês aqui No meio O dia em cima E aqui embaixo É O dia da semana Quinta É isso aí Esse aqui também tem mais ou menos O mesmo tamanho daquele 15 Por 13 Esse aqui O quinto É esse Porta foto aí Totem Chama de totem De mesa É Aqui tem um acetato também Colado Para uma foto aí Meio pequena Isso aqui é uma Uma fita dupla face Só é tirar a fitazinha daqui E colar Essa parte aqui Aqui assim Aí fica colado aqui E a foto coloca imprensada aqui Entra uma madeira E outra Ele mede 14 De altura E a largura toda dele Dá mais ou menos 14 Também Isso aqui eu fiz na época É do dia dos pais É do dia dos pais Quem comprar Pode estar aguardando aí Para quando chegar a época Do dia dos pais A sexta Sexta E sétima peça São essas duas aqui Uma grandona Outra pequena Palhocinho aí Sobre a roda Também tem vídeo aí no canal De como fazer Quem quiser adquirir o arquivo É só entrar em contato Todas essas peças Eu tenho arquivo disponível Tanto para corte ao laser Como para corte Na serra de cutico Estão estados disponíveis Estão estados disponíveis Estes de hoje também É... Dá uma olhada aqui na medida Esse grandão aqui Ele tem mais ou menos 20 de altura Por 13 12 de largura E este pequenininho Mais ou menos 10,5 de altura Por 6,5 de largura E o oitavo É esse carrinho É esse carrinho aí Um jipinho Antigo Daqueles carrinhos Antigos Esse é pequenininho Tem a medida de 5 5,5 mais ou menos Por 12 De comprimento Olha Então é isso aí Quem tiver interesse Entre em contato É... Lembrando que Todas essas peças aí Eu tenho Os arquivos disponíveis Em formato PDF Ou para corte ao laser No canal Quem tiver interesse É só entrar em contato aí Qualquer dúvida Vocês deixam no campo Dos comentários Ou podem estar entrando Em contato comigo aí Então é isso aí Valeu Um abraço a todos Deixa um like aí no vídeo Se não for inscrito Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com outras pessoas E aguarda aí Um próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus